A gente fala agora sobre uma situação que chamou a atenção da população sergipana referente a uma criança que ficou várias horas numa creche e é por isso que a gente recebe aqui no estúdio do Balanço Geral Manhã a secretária de Educação do município de Aracaju, Maria Cecília Leite. Secretária, muitíssimo obrigado pela participação da senhora aqui no nosso programa. Já houve uma visita da senhora a essa família, o Conselho Tutelar já acompanha o caso, mas já foi identificado o que foi que de fato ocorreu para que essa criança passasse tanto tempo dentro, trancada nesse estabelecimento? Então, bom dia, bom dia aos telespectadores. Inicialmente eu quero dizer que nós, desde o início da noite, quando nós soubemos, na noite anterior, quando nós soubemos que havia uma criança que não tinha sido encontrada na creche, imediatamente nós solicitamos a direção da creche o registro do BO. Então, o BO foi feito pela creche e imediatamente também procuramos o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, nós não podemos fazer o registro no Conselho Tutelar na noite, durante a noite, porque o Conselho Tutelar não funciona em regime de plantão e só foi feito, então, no outro dia e já com a mãe. Houve uma associação de fatos, eu ontem ouvi a versão da equipe diretiva da escola, ouvi a mãe também. E qual foi a versão? Eu fui. As ações, elas coincidem. Houve a criança de 11 anos, ela foi pegar, a irmã de 11 anos, foi pegar a criança na escola, a criança tem 3 anos, e ao chegar na escola, percebeu, olharam, porque já estava, todas as cuidadoras ficam na creche com as crianças e ela já não estava com a cuidadora. Então, ela não está mais. Como a mãe também pegava, a mãe da criança também pegava a criança, ela deve, segundo os dois, ela deve ter sido levada já por sua mãe. À noite, às 21 horas, a mãe da criança retornou, ligou para a equipe diretiva, dizendo que a criança não tinha chegado em casa. E aí, se abriu de novo a creche para, então, procurar a criança, ver se ela estava nas dependências da creche. Secretária, a senhora sabe informar se essa criança está passando por um acompanhamento psicológico ou se ela também passou por exames para saber, exames clínicos, exames médicos, de corpo de delito, para saber se houve algum tipo de lesão a essa criança, lesão física. Eu fui ontem na casa da criança, exatamente, para prestar esse tipo de assistência, verificar se a mãe necessitava, porque a mãe poderia também estar necessitando de assistência médica, psicológica. Eu fui na casa da mãe ver se ela precisava de assistência médica, psicológica e da criança. A mãe disse que não, né? Nós, inclusive, uma empresa, imprensa local, também acompanhou, registrou o momento da visita e foi constatado que a criança não apresentava nenhum sintoma, nenhum problema. A própria mãe recusou esse tipo, essa ajuda naquele momento, alegando que não precisava. Então, para a Prefeitura, para a Secretaria Municipal de Educação, esse caso fica encerrado ou continua ainda o acompanhamento, já que houve esse posicionamento da mãe? Isso, não, o caso não fica encerrado. Nós verificamos a mãe, se a mãe precisava, a nossa preocupação de imediato era verificar se a mãe precisava dessa assistência e se a criança precisava dessa assistência. A mãe não precisa. Inclusive, a mãe nos informava ontem que a criança hoje já estaria na creche. A mãe tem três filhos, essa mãe tem três filhos na creche e ela já nos informava ontem que as três crianças hoje já estariam na creche. Mas nós, ontem mesmo, abrimos processo administrativo e já pedindo imediato o afaixamento dos envolvidos no caso. Aproveitando que a senhora está aqui no estúdio do Balanço Geral Manhã, eu estou falando com a Secretária Municipal de Educação de Aracaju, a senhora Cecília Leite. Como é que foram os prazos, os procedimentos das matrículas online? Olha, a matrícula foi um sucesso. Nós temos hoje quase, registro de ontem, nós temos hoje quase 29 mil matrículas efetuadas e matrículas que foram feitas todas online. Então, foi um grande sucesso a matrícula online. Como a gente ainda tem vaga na rede, as matrículas ainda permanecem naquelas escolas que tem vaga. Então, esse é um quadro que vai mudando todo dia. Mas foi tudo muito tranquilo. Quando a mãe tinha alguma dificuldade, ela se dirigia à escola, a escola auxiliava nessa efetivação da matrícula e não tivemos nenhum. A matrícula online foi um grande sucesso. Secretária, muitíssimo obrigado pela participação da senhora aqui no Balanço de Amanhã. Um ótimo final de semana. Feliz Dia das Mães. Obrigada a você.